Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje, pessoal, vamos continuar aqui com o nosso via das 5 melhores músicas e vamos falar aqui de Legacies, né? Uma série que eu nunca falei antes aqui no canal, vou começar já logo com um quadro de música aí que eu sei que muita gente gosta e vou listar aqui as 5 melhores músicas da primeira temporada, beleza? Antes de começar o vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante e de avisar de que teremos spoilers, beleza? Disso tudo, vamos deixar de rolação e vamos pro vídeo! Pois bem, pra você que tá chegando no canal agora, eu peço por favor que se inscreva, é muito importante o seu apoio aqui a gente tá com a nossa meta de 50 mil inscritos, a gente tá chegando cada dia mais perto então é muito importante que você se inscreva aqui no canal e compartilhe com todos os seus amigos pra gente crescer cada vez mais ou poder fazer mais vídeos como esse pra vocês A primeira música que eu escolhi da primeira temporada toca logo no primeiro episódio, né? Que é a música You Should See Me in the Crown, da Billie Eilish, né? Que até ganhou alguns prêmios recentemente, lançou o novo álbum, tá na trilha do 007 novo E é uma música que toca quando a Penelope se oferece pro MG, né? Pra ele sugar o sangue dela, porque ele tava com fome e tal Só que a Josie entra e interrompe os dois na hora, é uma música bem legal, né? É uma música que combina ali, eu gosto bastante da Billie Eilish Apesar de muita gente achar que ela é um pouco esquisita ou uma adolescente problemática Eu não tenho, tipo, não tem nada contra isso, eu gosto da música dela E assim como The Vampire Diaries e The Originals, Legacies manteve ali o nível de qualidade de trilha sonora Então realmente vale a pena, confere aí a música Já a segunda música toca no terceiro episódio, que é a música Break the Barrier, da Miss Lee Que toca no momento em que o Rick pula em frente à gárgula pra salvar a Hope E a Hope junta os poderes dela com a da Josie e as duas destroem a gárgula Novamente, é uma música que eu gostei bastante, eu achei ela bem animada Bem, digamos assim, emocionante, digamos assim E a cena também é bem legal, né? Ela juntando os poderes e destruindo o inimigo em comum Enfim, é uma música que eu gostei bastante, achei merecidíssima entrar na lista, então toca aí Já a terceira música dessa lista toca no quinto episódio, que é a música Someone To You, da banda Banners Que toca quando o Landon e a Hope se beijam no ônibus E a Lizzie pede desculpa ao Raph por ter voltado no Landon E eles acabam também se beijando em momentos super românticos, nossa e tal Vocês repararem sempre nessa... Quando toca alguma música assim, um casal se beija O outro também se beija no meio de uma briga, né? Em Riverdale tem uma cena que é igualzinha Mas enfim, eu gostei da música, eu selecionei ela pra essa lista, então toca aí Já a quarta música dessa lista toca no sexto episódio da primeira temporada E não é uma música original dessa banda, né? Que é uma banda chamada Steer Que eu não sei pronunciar isso É, na verdade, é uma música da Cyndi Lauper Que é a música de Girls Just Wanna Have Fun Ela toca no início quando a Lizzie e o MD estão descendo as escadas, né? E aí ela começa a tocar a música favorita da Lizzie E eles começam a dançar juntos É uma música bem legal, né? Como eu falei Essa música é meio que um cover dessa banda Que ficou uma versão legal também, né? A música em si, o original, já é boa Então é meio difícil eles cagarem uma música boa Mas eu achei merecido, então toca aí Lembrando, galera, se inscreve aí no canal, por favor Porque Legacy foi muito difícil compilar as cinco melhores músicas Porque tem muita música boa na série, né? Inclusive, eu vou fazer aí da segunda temporada assim Que a segunda temporada acabar Porque no momento de gravação desse vídeo A segunda temporada ainda não acabou, né? Mas a gente vai ter outros conteúdos aí sobre a série Também vai ter The Vampire Diaries, The Originals Então comenta aí se você curtiu a minha seleção até agora E qual sua música preferida da série E se você estiver procurando alguma música em específico Deixa nos comentários que as outras pessoas podem te ajudar a achar, beleza? E lembrando, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela Eu sempre aviso quando tem um vídeo novo lá É muito importante o apoio de vocês E se inscreve no canal pra gente chegar na nossa meta de 50 mil inscritos, beleza? E por fim, a última música dessa lista, né? Toca no sexto episódio também, né? Que é a música Wake Me Up Fit Fleury Que eu já mencionei a Fleury aqui Acho que foi no meu vídeo de cinco melhores músicas de Shadowhunters Se não me engano, eu gosto muito do trabalho dela E essa música toca quando a Lazy e a Josie Estão tirando a magia necromância do cadáver, né? Do corpo da mãe morta da Jo Isso aí é um pouco triste e tal A música é um pouco triste também Mas ao mesmo tempo ela é meio alegre Eu gostei bastante da música Eu achei ela bem legal E eu falei, hum, tá aí Vou colocar no meu vídeo cinco melhores músicas E a música também casou muito com o momento Então confere aí Enfim, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aqui das minhas seleções de músicas De melhores músicas da primeira temporada de Legacies Eu tô pra trazer mais vídeos de Legacies aqui no canal, né? Eu quis usar esse mês de abril que eu tô fazendo vídeo todo dia Pra incluir várias séries pra poder testar aí Pra ver se vocês vão curtir ou não E trazer aí, então Deixa o seu apoio, comenta aí se você quer mais vídeos de Legacies aqui no canal Não esquece, por favor, de se inscrever Isso é muito importante Deixa o seu apoio, eu tô contando com você E me seguindo no Instagram que tá aparecendo aí na tela Gabriel Barge e tal O link na descrição também Que isso faz uma diferença absurda também, beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu!